O governo pretende ampliar a divulgação do programa de proteção ao emprego. Hoje em São Paulo foi feito um balanço do programa. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, fez um balanço da adesão de empresas ao programa de proteção ao emprego, o PPE. Essa apresentação foi na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Até agora, 37 empresas já assinaram o termo de adesão ao programa e outras 43 estão na fase de análise. Em média, o ministério tem levado 10 dias para responder às solicitações das empresas. São 43 mil trabalhadores que preservaram o seu emprego por conta deste programa. Ele é forte, ele tem uma grande capacidade de preservação de emprego, que é o que nós queremos nesse momento. E vamos ampliar essa divulgação em todos os estados do país, em todos os segmentos, de tal forma que ele seja cada vez mais um instrumento poderoso para garantir o emprego, garantir a renda dos trabalhadores, garantir uma capacidade rápida de retorno à atividade produtiva das empresas e com isso continuar colaborando e dinamizando com as economias regionais do nosso país. O programa de proteção ao emprego permite uma redução salarial de até 30% na jornada de trabalho dos empregados com a respectiva redução salarial. O prazo poderá ser de seis meses prorrogáveis por igual período em um limite de 12 meses.